Olá, o caso foi registrado por um parente da vítima na central de flagrantes aqui de Goiânia no último domingo. Segundo o boletim de ocorrências, Jennifer Macliss Viríssimo Cordeiro Silva, de 34 anos de idade, comentou com alguns amigos que faria o procedimento estético com hidrogel nos glúteos. Ela, inclusive, teria pago a passagem de um biomédico de Teresina, no Piauí, aqui para Goiânia. Esse procedimento teria sido feito dentro do próprio apartamento de Jennifer, que logo depois começou a passar mal e procurou por socorro aqui no UGOL. Ela ficou internada, segundo o BO, por cerca de oito dias na UTI e no último domingo acabou falecendo. O irmão que registrou esse boletim de ocorrências não soube dizer aí quem é este biomédico, não soube passar o nome dele. A polícia vai investigar este caso. O corpo de Jennifer foi levado para Aragua Paz, a cerca de 250 quilômetros aqui da capital, onde será sepultado.